Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, nesse vídeo aqui vocês vão conhecer um fone de ouvido TWS muito especial. Estou falando aqui do Nothin Ear Stick, um fone de ouvido bonito e estiloso, com aplicativo bem funcional, ótimos controles. E olha, esse produto aqui pertence ao mesmo cofundador da OnePlus. Ele fundou essa empresa, a Nothin, já criou o Nothin Ear 1, o Nothin Phone, que é um smartphone muito interessante, inclusive o Dudu Rocha, o Rudicaro, tem um desses. Deve ter vídeo também, se tiver eu deixo o link na descrição. E eu estou com um fone TWS, o segundo modelo que eles estão lançando. Um produto bem estiloso, vocês vão conhecer e vão curtir bastante, eu tenho certeza disso. Eu já fiz os testes do Nothin Ear Stick, tanto que o unboxing dele vai ser raiz, mas eu coloquei tudo na caixa para poder mostrar para vocês. Eu vou contar como foi a minha experiência, o que eu gostei e o que eu não curti muito. Teve alguns pontos aqui que eu não curti muito nesse fone, eu vou contar tudo isso para vocês. Mas antes eu vou pedir para você deixar aquele like esperto, que ajuda muito o canal continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, aproveite também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne o IP Geek você também. E tem link do Nothin Ear Stick aqui na descrição. Ele é importado, mas fone de ouvido dificilmente são taxados, então dificilmente você vai pagar qualquer taxa de importação. É sempre bom estar prevenido, guardar um valorzinho extra para poder pagar as taxas de importação, mas dificilmente você será taxado. E aqui está a caixa, já começa aqui a inovação pela caixa, que tem um formato bem diferente, ela vem com essas duas pontas aqui para você poder rasgar. Inclusive acabei até rasgando essa aqui, tentando não fazer a abertura tradicional, onde você rasga essa ponta e ele vai abrir igual uma caixinha. Não queria ter feito isso, e eu acabei até rasgando um pouquinho. Mas enfim, coloquei tudo de volta aqui, vou conseguir mostrar ainda assim para vocês. Então ele tem essa caixa bem esticada, quando você abre um lado vem o Ear Stick e do outro lado vem esse outro invólucro, onde quando você abre está aqui os acessórios. Olha só, tudo muito bem arrumado, bem diferente, bem estiloso inclusive. Aqui nós temos um cabo USB-C nas duas pontas e ele tem um cabo reforçado, apesar de ser bem curtinho. Aqui nós temos o manual, ele está em várias linguagens, mas infelizmente não temos o português. Mas é muito fácil de usar, eu vou explicar aqui para vocês. Também temos esse QR Code aqui para você escanear, já é direto para o aplicativo da Nofin. Tem um aplicativo tanto para iOS quanto para Android, ele vai funcionar bem nos dois. Então a caixa aqui é bem diferente, bem estilosa. E olha só o estojo, como ele é bonito. Realmente é um dos fones mais bonitos que eu vi aqui, não só pelo seu estojo, mas o próprio design do fone. Mostrando aqui o estojo, nós temos essa porta USB tipo C, e ele fica nesse invólucro de acrílico e você não solta ele, você simplesmente gira aqui para ter acesso aos fones. Fechou aqui, ele vai ficar protegido, vai ficar carregando. Girou, abriu aqui e aí você tem acesso aos fones. O vermelho é o direito e o branco é o esquerdo. Para você se orientar, é só deixar esse lado vermelho aqui para a direita que aí você consegue ter acesso aos fones. Os fones são bem diferentes, não só o estojo de recarga, mas os fones em si são bem estilosos. Eles não são do formato intra-auricular, mas ainda assim eles se encaixam muito bem, eles conseguem preencher bem a área aqui do seu ouvido. Encaixando aqui e são fones bem estilosos. Eles são realmente muito bonitos. Não só o estojo de recarga, quanto os fones eu realmente achei bem estilosos. É curioso ver que não existe aqui uma marcação de direito e esquerdo, RL, mas você só consegue se orientar pelos pontos, o vermelho é o direito, enquanto que o branco é o esquerdo. Então um fone realmente bastante estiloso. Inclusive aproveitando para explicar um pouquinho melhor sobre a Noffin, essa empresa foi criada pelo co-fundador da OnePlus. Ele foi co-fundador e foi diretor da OnePlus por muito tempo. Ele saiu da OnePlus e criou a Noffin, criando o Noffin Phone, que é um smartphone bem diferente também, bem estiloso. Aliás, os produtos que a Noffin criou todos, eles têm essa pegada no design, trazendo um estilo bastante diferente, né? Então tivemos o Noffin Phone, o Noffin Air 1, que é um fone de ouvido intra-auricular. Inclusive ele custa na mesma faixa de preço aqui do Noffin Air Stick, achei isso bem curioso. E temos também o Noffin Air Stick. O Noffin Air 1, ele é um pouquinho superior, depois eu vou explicar melhor para vocês o porquê. Mas enfim, então temos aqui esse fone que foi desenvolvido pelo co-fundador da OnePlus. Então por aí você já pode ter ideia da qualidade do produto, já que os smartphones da OnePlus, principalmente lá no comecinho, né? Agora perdeu um pouquinho essa essência, mas lá no comecinho sempre foram smartphones que traziam muito desempenho, com um design bonito, com boas telas, com muito desempenho e principalmente com um preço bastante competitivo. Bom, deixa eu abrir aqui o aplicativo da Noffin, que é o Noffin X. Aqui, olha, temos já o Air Stick conectado. A conexão é bem simples, você consegue fazer diretamente por Bluetooth, ou se você baixou o aplicativo, quando você tira os fones, o próprio aplicativo já faz a detecção. Claro que você precisa estar com o Bluetooth conectado, né? Mas ele faz a detecção e também a configuração. E por aqui, você consegue configurar os gestos com o fone e também consegue alterar o equalizador. Com o fone de ouvido, deixa eu colocar ele de volta aqui para mostrar para vocês. Aliás, deixa eu mostrar um detalhe aqui no visual. Os controles dele, para você alterar, eles ficam aqui nessa ponta, ficam aqui na haste. E o interessante é que é um controle de pressão. Você pressiona com os dois dedos aqui no canto para poder controlar. Inclusive, ele até começou a tocar uma música aqui, ó. Acho que dá até para ouvir, ó. Aqui ele está tocando música e aqui deu um toque para ele poder pausar a música. Então, o controle não é exatamente por toque, se por uma leve pressão que traz pontos positivos e pontos negativos. O ponto positivo é que se você estiver usando os fones deitado, dificilmente haverão toques acidentais, porque você precisa fazer a pressão aqui na haste e quando você encostar no travesseiro, por exemplo, ele não vai acidentalmente acionar algum comando. E a parte ruim é que é um pouquinho mais difícil, né? Dá um pouquinho mais de trabalho você fazer essa pressão do que você simplesmente encostar o dedo aqui em algum ponto do fone. Então, tem essa desvantagem, mas no geral acho que é bem positivo. Eu gostei bastante dessa possibilidade de fazer a pressão e é bem interessante. Quando você se acostuma, fica até bastante fácil aqui de fazer a pressão, mas não é tão fácil quanto simplesmente tocar no fone para poder executar os comandos. O que eu achei bem interessante é que ele vem com uma configuração padrão que você consegue alterar através do aplicativo aqui da Nolfin, mas o legal é que ele já vem com um controle bem interessante. Quando você dá um toque em qualquer um dos fones, né? Aliás, quando você pressiona em qualquer um dos fones, você toca ou pausa a música, ou você atende ou encerra uma ligação, quando você está utilizando durante uma ligação. Se você dá dois toques em qualquer um dos fones, você vai para a próxima faixa, três toques retrocedem para a faixa anterior. Achei isso aqui bem legal, dá para você avançar ou retroceder de faixa com qualquer um dos fones. E se você tocar e segurar no fone direito, você aumenta o volume, e tocar e segurar no fone esquerdo diminui o volume. Então, por exemplo, aqui, toquei e estou segurando, ele está aumentando o volume, e quando eu toco e seguro desse lado, ele vai diminuir o volume. Então, ele traz esses controles que são bem completos, né? Você consegue tocar a música, pausar a música, avançar e retroceder para a próxima faixa, ou faixa anterior, e também dá para você aumentar ou diminuir o volume, são bem completos. Mas se você quiser alterar os comandos, você pode fazer isso diretamente pelo aplicativo, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Apesar de não ser um fone intra-auricular, ele se encaixa muito bem no ouvido, e ele fica bem preso, viu? Realmente ele fica aqui, e a haste dele também não é muito grande, então ele acaba não chamando tanta atenção. Mas, quando as pessoas reparam, quase todo mundo acha muito bonito, esse visual transparente aqui dos fones, chama muito a atenção. Vocês podem ver que ele tem essa cobertura transparente, enquanto que a parte interna aqui traz a cor preta. Segundo a Nuffin, a autonomia de bateria do fone é de até 7 horas de reprodução, claro que não deve ser com volume no máximo, eu até fiz os testes aqui, ele durou bastante, e com o estoginho de recarga, essa autonomia pode pular para até 21 horas. Então, você já tem 7 horas aqui do fone, e o estoginho permite mais 2 recargas, então cada fone permite uma autonomia de até 7 horas, e com o estoginho de recarga, essa autonomia sobe para 29 horas, ou seja, o estoginho vai armazenar mais 3 recargas extras aqui para os fones, e vai totalizar até 29 horas. Se você utilizar para chamadas telefônicas, esse tempo diminuiu, de 7 horas passa para 3 horas de conversação contínua, isso porque vai sempre utilizar o microfone também, então, por isso, o consumo de bateria aumenta, e a autonomia acaba caindo. E algo interessante, é que segundo a Nothin, 10 minutos de recarga no estoginho, permitem até 2 horas de reprodução de música, então se a bateria acabar, você deixar por 10 minutinhos aqui no estojo, consegue até 2 horas de reprodução de música, achei isso aqui bem interessante também. E aqui, reabrindo o aplicativo da Nothin, que se chama Nothin X, ou Nothin X, como vocês preferirem, tem para Android e para iOS também, então dá para você utilizar até mesmo nos iPhones. Aqui, já com o Earstic conectado, reparem que ele mostra direitinho, qual lado direito, esquerdo, temos o nível de bateria, por aqui você pode configurar os controles e também o equalizador. Os controles, por aqui você personaliza quais comandos os gestos permitirão utilizar, então, por exemplo, a pressão dupla aqui funciona para avançar para a próxima faixa, quando você está utilizando o esquerdo, você alterna aqui entre o esquerdo e o direito, então vou deixar aqui no direito, você pode colocar para recuar, para assistente de voz, para rejeitar a chamada, então dá para você alterar as configurações e ele mostra inclusive onde que funcionam os toques, achei isso aqui bem legal. Por aqui você pode personalizar todos os comandos, o toque duplo também, você pode configurar aqui para que cada gesto vai servir, e aqui desse lado nós temos o equalizador. Aqui é uma configuração bem interessante também, ele já vem com esses modos pré-definidos, equilibrado, temos aqui os mais graves, onde ele vai priorizar os sons mais fortes, os mais agudos, onde ele vai priorizar os sons mais finos, nessa opção ele vai priorizar a voz, e você pode usar o equalizador personalizado, que para mim foi o melhor, e a minha configuração personalizada foi a que eu mais gostei, onde eu deixei os graves no máximo, os agudos quase no máximo, e deixei os médios um pouquinho abaixo, mas aí você pode personalizar de acordo com o seu gosto. O tom mais grave ficou bem legal também, eu gostei muito dele, mas para mim, acho que pela primeira vez eu preferi usar uma configuração personalizada, para que ele tivesse o ajuste ideal, pelo menos para mim, funcionou melhor aqui com o tom personalizado. E o legal é que você vai arrastando aqui, está vendo? Tem esse círculo aqui, é muito fácil, muito intuitivo, gostei muito da interface gráfica do aplicativo, então por aqui você controla qual é o nível que você quer deixar, os graves eu deixei aqui no nível máximo, e quando você usa as outras opções, ele vai mostrar como é que vai ficar, como é que está a configuração aqui, de acordo com os modos pré-definidos. E falando um pouquinho da qualidade de áudio, ela é ótima, gostei muito da qualidade do áudio, mas aqui tem um detalhe importante, quando eu deixei aqui no meu equalizador, no modo personalizado, com os graves no máximo, os agudos quase no máximo, nesse modo, dependendo da música, ele distorceu um pouquinho o áudio com o volume máximo, o volume dele é bastante alto, já vou adiantando isso para vocês, então ele tem um volume muito alto, não chega a irritar, mas fica próximo disso, acho que se eu ouvir por algumas horas, eu vou me sentir incomodado, de deixá-lo no volume máximo, mas em todo caso, quando eu deixei no volume máximo, com o meu equalizador personalizado, ele distorceu um pouquinho o áudio, principalmente nas batidas mais fortes. No modo mais grave aqui do aplicativo, isso não aconteceu, apesar de, talvez em algumas situações, ele distorcer, comigo não aconteceu, mas pode ser que aconteça, eu fiquei com essa sensação. Então você vai precisar diminuir o volume um pouquinho, para não ter essa distorção, principalmente se você personalizar, e deixar os graves aqui no nível máximo. Então eu não curti muito isso, mas em todo caso, como o volume é bastante alto, dá para você deixar um pouquinho abaixo do volume máximo, sem distorção, e ainda assim você vai conseguir ouvir as músicas aí, com uma boa qualidade, com um bom volume também. Então o Off-Air Stick é um fone bonito, estiloso, tem um estojo que eu achei sensacional, realmente eu gostei muito desse esqueminha de você gerar, e detalhe, você pode gerar para qualquer lado, sempre que ele estiver virado para cá, fechadinho, ele vai estar carregando, vai estar guardado, e quando você quiser utilizar, passa a você gerar aqui, quando você for tirar os fones, ele já faz a conexão, só de você gerar aqui, ele já faz a conexão, e por aqui você faz o carregamento, então ele tem um estojo muito bonito, os fones também são visualmente muito bonitos, e bastante confortáveis, ele não traz borrachinhas extras, até porque não tem um borrachinha aqui com fone, aqui pelo formato vocês podem ver que ele não traz a borrachinha, então no geral é um fone com uma qualidade bem legal, mas ele tem alguns defeitos, deixa eu pausar aqui a música que começou a tocar, mas enfim, ele tem alguns defeitos, o primeiro deles é o preço que não é tão convidativo assim, esse fone pode ser encontrado na faixa de 500 a 560 reais, no dia que eu estou gravando esse vídeo, ele está saindo por 555 reais, mas tem cupom de desconto, e aí eu consigo pagar 500 reais por ele, mas o preço vai ficar nessa faixa, mais ou menos 500 a 560 reais, não é um preço tão convidativo, tem fones muito bons que custam menos do que isso, mas por outro lado eu acho um valor bastante justo, pelo que o fone oferece, pelo design, pelo seu estilo, eu achei que realmente é um fone muito bom, pelo preço que custa, mas claro, existem outras opções com uma qualidade semelhante, custando menos do que o Nothing Air Stick, mas o que mais me incomodou aqui, foi o fato desse fone, ter um preço um pouquinho mais elevado, e ainda assim não oferecer o cancelamento de ruído ativo, um recurso que está presente em fones mais baratos, que já ficou até um pouco comum, pelo formato dele, ele até consegue isolar bem o som externo, mas com certeza o cancelamento de ruído ativo, seria um recurso, um adicional bem mais interessante, traria mais valor para esse fone, talvez se ele fosse um pouco mais barato, e se eu não fosse me incomodar, mas pelo seu preço, eu acredito que ele deveria trazer o recurso de cancelamento de ruído, o recurso ANC, o curioso é que o Ear Stick 1, que foi lançado antes, o primeiro fone da Nothing, ele traz o cancelamento de ruído ativo, e atualmente ele está custando na mesma faixa de preço do Ear Stick, então se você faz questão do cancelamento de ruído ativo e você gostou do Ear Stick, você pode ir de Nothing Ear 1, você pode comprar o Ear 1, que traz o cancelamento de ruído ativo e tem um visual também bem estiloso, acho que não tão estiloso quanto o Ear Stick, não tem esse estojinho, por exemplo, mas o estojo dele também é muito bonito, não é tão estiloso quanto esse, no entanto, mas ele traz o cancelamento de ruído ativo e visualmente os fones são bem parecidos, os fones em si são bastante parecidos, então se você faz questão do cancelamento de ruído e está disposto a pagar nessa faixa dos R$500, pode ir de Nothing Ear 1, e se você gostou desse aqui e não liga para a questão do cancelamento de ruído, pode ir de Ear Stick, porque nos demais aspectos o fone se saiu muito bem, tem essa questão da distorção do áudio no volume máximo, mas o som dele ainda é muito alto, então não é necessário deixar no volume máximo, e nesse caso ele entregou sim uma boa qualidade de áudio. Bom galera, então é isso, eu vou ficando por aqui, se você curtiu o Ear Stick ou o Ear 1, os dois fones da Nothing, vou deixar o link deles na descrição, lembrando que fones de ouvido podem ser taxados, mas isso é muito, muito difícil de acontecer, até agora comigo não aconteceu nenhuma vez, então provavelmente você vai pagar apenas esse preço pelo Nothing Ear Stick ou pelo Nothing Ear 1, os dois provavelmente você não vai pagar as taxas de importação. Então é isso, eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo, grande abraço, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho